Salve, salve, Astintes! O Real Madrid ganhou mais uma Liga dos Campeões, a 13ª de sua história. O Clube Merengue é o maior vencedor do torneio e também o campeão da 1ª edição da Champions League. Isso na temporada 1955-1956. Você imagina como era o mundo naquela época, quando o Real Madrid começava a sua hegemonia continental? Então, descubra agora! Em 1956, o Real Madrid possuía apenas 4 títulos espanhóis e tinha em seu elenco craques como Di Stefano, Real e Guento. Já a seleção brasileira, que nunca havia vencido a Copa do Mundo, era treinada por Flávio Costa e representada por craques como Gilmar, Djalma Santos, Milton Santos, Del Vecchio, Didi, Canhoteiro e Pepe. Falando no Brasil, em solo Tupiniquim, o Vasco ganhava seu 11º campeonato estadual, o CSA era campeão alagoano pela 12ª vez, Curitiba e América de Natal venceu o estadual pela 14ª vez, o Bahia faturava seu 15º título estadual, o Sport venceu o Pernambucano pela 16ª vez e o Paissandu chegava ao 17º título paraense. Mas o título estadual mais curioso de 1956 foi o de Minas Gerais, já que devido a uma polêmica jurídica, Cruzeiro e Atlético Mineiro foram decretados vencedores do torneio. Nesse ano, Pelé estreou como profissional do Santos e nasceram times como Londrina, do Paraná, Pactácor, do Uzbequistão e Pyongyang City, da Coreia do Norte. O Brasil tinha Juscelino Kubitschek eleito presidente e a moeda em vigor no país era o Cruzeiro. Os maiores sucessos musicais no Brasil incluíam Conceição de Calbi Peixoto, Maracangalha de Dorival Caymmi e Round Dog de Elvis Presley. Mundo afora, Elvis liderava as paradas musicais com outros dois hits, Heartbreak Hotel e Don't Be Cruel. Em 1956 surgiram carros como o belíssimo Chevrolet 1957, os desengonçados Balaton e Renault Dauphin e o invocado Saab Sonnet. Por fim, dentre os famosos que nasceram em 1956 estão o ex-ministro Aldo Rebelo, o músico Almir Sater, a cantora Fafá de Belém e os atores Miguel Falabella, Solange Couto, Mel Gibson, Tom Hanks e Carrie Fisher. Gostou desse vídeo? Então assista os outros episódios da playlist TFC Memória com curiosidades sobre o mundo do futebol. E não esqueça de se inscrever no canal do Trocadilho FC. Até a próxima!